Olá, 12 horas e 24 minutos. Olha, você participa pelo nosso WhatsApp 991-537-959. O nosso, a promoção de hoje é com o bolo da vovó Tereza, pra você bater, fazer uma selfie aí na televisão, né? E aí você vai levar essa torta deliciosa de brigadeiro que é hoje valendo aí pelo nosso WhatsApp. Ó, pessoal, é o seguinte, você que é fã de vôleibol, você sabe que o vôleibol brasileiro se destaca muito, medalha de ouro na Olimpíada. E aqui em Manaus vai receber duas partidas da Superliga de Vôlei Feminino, né? O principal campeonato da modalidade aqui no nosso país. E as compras, né, os ingressos já estão sendo vendidos. E a gente vai conferir aqui, ó, na tela do Agora, com a Priscila Melo, que tem os detalhes. Pois é, a 23ª Superliga de Vôleibol Feminina começa no dia 27 deste mês. E essa é a primeira vez que as partidas vão acontecer aqui na região norte. 10 mil ingressos, segundo a Segel, foram disponibilizados. Ao todo serão duas partidas. Uma no dia 11 de novembro com São Caetano contra a Praia Dourada e a outra em fevereiro de 2017. A venda dos ingressos começou muito bem, né? Essa expectativa de dar o nosso melhor para que outros jogos possam vir. Nós já estamos com esse trabalho no futebol, agora no vôlei. Estamos trabalhando para tentar trazer o basquete também. Mas tudo passa por esse teste, né? Um teste de... uma prova de fogo aí da gente para dar o bom público. E olha, essa é uma boa oportunidade para quem gosta de vôlei. Vai poder vir assistir de pertinho aqui na Arena Amadeu Teixeira. E além disso, vai ver grandes atletas como a Fabiana, que é bicampeã olímpica. Isso traz uma nova forma de fazer o vôleibol, de ver o vôleibol. A gente espera que esse quantitativo de pessoas praticando vôleibol aumente com a vinda desse evento para Manaus. Se motivem a fazer o vôleibol. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. E os preços variam. Tem ingresso de R$ 50,00 inferior, R$ 30,00 superior e R$ 100,00 área VIP meia. Para comprar o ingresso de meia entrada, precisa trazer o compravante estudante ou o alimento não perecível. Os ingressos estão sendo vendidos de segunda a sexta-feira e aos sábados também, de 9 horas da manhã até às 6 horas da noite. Priscila Mello para o programa agora. Valeu, Priscila. Jogou a bola para mim e eu levantei aqui, né? Ela jogou aqui, eu já levantei a bola no meio aqui para ser um corte. Lembrando que vem aí grandes atletas conhecidos. O Bernardinho também vai vir como técnico aí de um dos times que vai participar. Então, cuide logo de comprar esse ingresso para assistir as meninas aí da Superliga de Vôlei. Esse campeonato aí que bomba aqui no Brasil e você vai ter a oportunidade de assistir aqui em Manaus. Pessoal, é o seguinte, a gente vai agora, sabe para onde? Nós vamos para a Ilha Tupi, na Barana. Vamos falar com o Tadeu de Souza porque tem uma comunidade lá que os moradores estão denunciando a captura ilegal de quelônios. Aqui na tela do Agora. Moradores das comunidades rurais do Macurani, Aning e Parananema, localizadas no entorno de Parintins, estão denunciando a intensa captura de quelônios, o que vem prejudicando o projeto Pé de Pincha, desenvolvido nas três localidades. Ontem, presidentes de duas comunidades estiveram reunidos na sede do Ibama em Parintins para pedir a urgente intervenção do órgão para evitar que um dos maiores projetos de preservação ambiental seja prejudicado. A vazante dos afluentes do Rio Amazonas, que se anuncia maior do que é de outros anos, facilita a ação de pescadores e de pessoas que vêm de outras localidades para capturar quelônios, impedindo a desova. A pesca muito intensa e também a captura de quelônios, isso interfere muito. Tanto no barulho da praia que isso afugia entre os animais, e aí eles não sobem, como também a captura muito intensa. Então isso interfere muito no resultado de coleta, na captura dos ovos e, por sua vez, o resultado final. Então a gente tem conversado aí, buscado os órgãos que são competentes para que possam fazer as suas fiscalizações e possam coibir essa ação tão predatória do ser humano nessa região. A alternativa seria a retomada da Associação de Sustentabilidade Ambiental, Social e Econômica, a SASE 3, que reúne todas as localidades do entorno da ilha. Vai acontecer como 20 anos atrás, que não tinha mais nada. Então hoje está já chegando na mesma coisa que a gente encontrou há 20 anos atrás, que não tinha mais nada e a gente precisou até fazer manejo dos óleos de tracajá do Macuricanã para que pudessem repolvoar aqui. Então hoje já está chegando no mesmo nível de novo. O coordenador local do IBAMA, Joel Araújo, disse que o órgão vai agir para combater a depredação que ameaça o projeto Pé de Pincha. A região do Aniga, Paraname e Macurani tem recebido muitos depredadores, predadores do recurso faunístico, do pescado e de quelônios, e de ovos de quelônios. E nesse momento a gente sabe que está havendo a realização do projeto Pé de Pincha e as comunidades têm ido para esses tabuleiros, para essas praias de desova e não têm encontrado as covas de ovos de quelônios. Então a gente primeiro faz um apelo para a consciência da sociedade que a gente precisa fortalecer o projeto Pé de Pincha, fortalecer as lideranças que trabalham nesse projeto e permitir que esse projeto continue com esse sucesso que sempre foi, um projeto socioeducativo, socioambiental. E dizer que a questão do entorno da cidade de Parintins, do Aniga, Paraname e Macurani, é uma região que está prevista no plano diretor da cidade para a criação de uma unidade de conservação. Ao todo já foram devolvidos mais de um milhão e meio de filhotes de quelônios para os rios da região, segundo informou Joel Araújo. O projeto Pé de Pincha está em 27 comunidades rurais. Em uma delas está um tabuleiro de desova da tartaruga da Amazônia, uma das maiores da espécie. Super importante esse trabalho de preservação dos quelônios, encabeçado pelo projeto Pé de Pincha, que é tocado pelos alunos e coordenadores da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Esse projeto se estende não só pelas comunidades ribeirinhas de Parintins, mas também por outras localidades aqui na Amazônia. Conheço muito desses lugares que trabalham com o Pé de Pincha. Tem aí no Piraí, que é uma comunidade ribeirinha, que fica lá no Rio Andirá. De Parintins até essa localidade de Andirá, nós fomos em 8 horas de voadeira, viu, Ivan? A voadeira no Rio Andirá, 5 da tarde, agitadíssimo. O cara fica batendo. O cara fica batendo os quartos durante... Mas valeu a pena conhecer esse projeto, por que é importante para os moradores que moram nessas regiões? Porque esse, o quelônio, ele é o alimento dos moradores ribeirinhos. Ele é o alimento dessas pessoas que vivem aí e sustenta eles. Ele trabalhado adequadamente, da maneira manejada, os moradores conseguem tê-los para a sobrevivência e adquirir economia. Só o que acontece? Os pescadores, que não são nessa região, que não têm compromisso nenhum com essa região, só têm o compromisso com a pesca, vão lá, jogam a rede e capturam todos. Toda essa preservação. E não tem limites, não. Levam quanto a barca, o barco, puder carregar. E é aí que mora o perigo. E é aí que vai prejudicando os moradores, prejudicando a fauna, todos os animais. E o Pé de Pinche é um projeto que trabalha preservando esses animais aí. Por isso que é importante denunciar para o Ibama, caso apareçam esses pescadores fazendo esse tipo de pesca ilegal. 12 horas e 23 minutos. 12h33. A gente vai para um rápido intervalo com essas imagens aí, ó. Dos quelones da Amazônia. Esses animais lindos e maravilhosos que têm um papel importantíssimo.